Arriba, muchacha, muchacha! Eu sou Rodrigo Ruas e hoje está muito fácil perceber aonde nós estamos. Estamos fazendo Wonder of the Seas e numa bela parada em Cozumé, um paraíso mexicano, no qual eu pretendo te levar para os melhores lugares dessa ilha paradisíaca. Sejam todos bem-vindos a mais um programa muito especial. Vem comigo! O Wonder of the Seas é o quinto navio da classe Oasis e para vocês terem uma noção de dimensão, ele tem 72 metros de altura, 662 metros de comprimento e capacidade para 6.680 hóspedes e 2.200 tripulantes. Se tornando assim, o maior navio de cruzeiros do mundo. Ele oferece diversas rotas pelo mundo todo, mas como fomos convidados para mostrar uma das saídas inaugurais do Wonder of the Seas, faremos uma rota bem especial pelo Caribe, onde visitaremos Cozumel, no México, e teremos um dia perfeito em Perfect Day, na ilha de Cococay. Mas pode ser que quando você estiver assistindo ao programa, ele esteja fazendo um outro roteiro. Então, antes de qualquer coisa, eu aconselho que você dê uma olhada no site da companhia e confira isso. O Wonder of the Seas tem opções para todas as idades e gosto. É realmente um cruzeiro completo para quem busca as férias perfeitas. E nos próximos episódios, eu te mostro tudo o que esse navio tem de mais inovador e divertido, além de todas as paradas que faremos juntos. Que tal? Embarca comigo? Cozumel é uma ilha mexicana localizada no mar do Caribe, muito conhecida por ser ponto imperdível na prática de mergulho. É o local perfeito para quem busca um pouco mais de sossego, mas sem deixar a diversão de lado. A estrutura da ilha é ótima, com muitos restaurantes, bares, lojas e atividades aquáticas por conta de sua água cristalina. Bom dia, meus amigos! Hoje nós acordamos num paraíso chamado Cozumel. E é claro que a gente vai conhecer o que há de melhor aqui. Nesse paraíso mexicano, eu confesso que estou empolgado, nós adquirimos um passeio, que é o famoso Jeep Tour. A gente faz um passeio por todo lugar, com várias paradas, incluindo parada para fazer snorkeling, parada para cenários maravilhosos e parada também para lugares históricos. É, então vai ser muito legal. Muito bom, sejam bem-vindos. Agora vamos de dicas, né? Nós chegamos aqui no porto de Cozumel e você tem os receptivos que trabalham lá dentro do porto, que são um pouquinho mais caros, né? Na faixa de 95 a 85 dólares, o dia de passeio, você com o Jeep, só para você, vai dirigindo o Jeep para fazer esse tour de aproximadamente 4 ou 5 horas. Na parte de fora, é impressionante, são as mesmas empresas que estão lá dentro e você vai pagar um pouco mais barato, por volta de 70 dólares por pessoa, com comida incluída, snorkeling, paradas super interessantes de mergulho, degustação de tequila, cenários maravilhosos, incluindo até passeios culturais. Então, eu, o que que fiz? Fui na parte de fora do porto e contratei, obviamente, ao invés de gastar 95, paguei 70 dólares. Combinado? E na nossa primeira parada do Jeep Tour, estamos em Cacitas, uma praia maravilhosa, e bem em frente um templo chamado Mestissarrens. Aqui ao meu lado está o Ricardo, que é o nosso guia. Ricardo, nos diz o porquê desse monumento que foi construído, eu sei, há mais ou menos 30 anos atrás, Cristóvão Colombo chegou nessas terras e ele queria muito conquistá-las, por quê? Queria conquistá-los porque ele queria a riqueza de los mayas. Nosotros somos ricos, tanto somos muy inteligentes. Sim. Nosotros somos, los mayas somos buenos astrónomos, agricultores. Mucha comida, boa comida. Buena comida. Ouro? Ouro, não ouro, não ouro. Eles trouxeram ouro. Nós somos todos ricos em natureza, agricultura. Perfeito. E este monumento, então, é para uma homenagem a este tempo. A isso se chama a luta da Guerra de Castas, quando os espanhóis vindo e se enfrentaram com os mayas, querendo conquistar. Nós, como mayas, não permitimos isso. Os espanhóis conseguiram irse e nós, por isso, se tornou esta ruína. No nombre, o nome do templo, mestiçagem, significa um pouco dessa mistura dessas pessoas? De la gente maya. Ah, perfeito. Mayas como mestiços. Perfeito. Mestiçaje. Na frente, tem muita gente lá, a gente veio aqui para trás, mas eu vou mostrar a imagem para vocês. Nós temos uma imagem de um maia e de um padre. Ah, sim. Por quê? Simbolizando o que é o catolicismo com os mayas. Perfeito. Por isso, estamos simulando a um mestiço e a um espanhol. Perfeito. Lá atrás, nós temos uma igreja, imagens da igreja, que foi construída em homenagem à primeira missa em Cozumel. Aliás, de todo o México. A primeira missa católica de todo o México aconteceu aqui em Cozumel, trazida pelos espanhóis. Não é isso? Sim. E construíram a igreja, como é o nome da igreja? Se fez a igreja há mais de 500 anos por a primeira missa. Não tem nome? A igreja? A igreja não tem nome. Não tem nome. Igreja sem nome. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aqui na Cacitas, que eu disse para vocês, tem um restaurante muito legal, uma barraca chamada Hemingway, que eu super indico para vocês. Eu não vou ficar aqui pelo tempo, né? Eu estou fazendo um tour rápido, mas anote. Hemingway, olha só que massa. Olha que lindo. E o mais legal, tem um lugar bastante instagramável aqui, inclusive tem mãe e filha fazenda, é um coração. Olha que lindo esse lugar. Sensacional, né? E aqui você tem a vista dos barcos parados, tem aqui umas pedras. Eu vejo que o pessoal também pode fazer stand-up pedra aqui. Sensacional. Você fica só de boa. Eu sinto que muita gente desce dos barcos e vem para essas barracas curtirem o dia, passarem o dia. E realmente, que é coisa mais linda que essa, um mar gostoso, transparente, água branquinha e ainda você tem água de coco servida aqui nessas barracas, eu diria barracas cinco estrelas, né? Porque você tem atendimento, beleza e praticidade, porque você sai do navio e já chega aqui de cara nessa barraca. Sensacional. 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 Irmão mais oriental. Este mar é el Atlântico. O mar do Atlântico. Em frente tenemos el Pacífico. Perfeito. Em frente tenemos el Golfo de México. Então, o Atlântico é mais irritado, as ondas mais fortes. kindi. By Rachel. Aqui as ondas mais fortes. Muito lindo, muito lindo Que gostoso, fácil dirigir Qualquer pessoa com carteira de motorista Que já dirigiu no Brasil Certamente não vai ter nenhuma dificuldade Em dirigir aqui em Cozumel Sem contar que é um passeio É uma experiência Que eu acho que vale a pena Fazia tempo que eu queria fazer Já estive outras vezes aqui em Cozumel E sempre via esses carros turísticos Esses jipes Mas nunca tinha feito Agora sim, vivendo essa experiência E até o momento Aconselhando vocês Olha que incrível esse cenário Que é maravilhoso Show de bola Vamos continuar o nosso passeio O que é maravilhoso? Fly so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end But we'll see it through Log in Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Don't fly too high Be sure to keep them round in sight Fly forever if you keep it tight Love the world Love the world But keep the sky on your mind Fly in Get on board We're smiling On top of the world Fly in Get on board In Cozumel Tenemos coral negro Blanco Y rojo Este coral Está debajo del mar Normalmente La gente que vive En Cozumel Lo saca Y le va quitando Esto Lo limpia De manera Que quede De este De esta manera Si Lo van puliendo Lo puedes agarrar Lo ves Y lo puedes pasar Mira Lo van puliendo Y que lo que la gente hace Lo corta En pequeñas piezas Y ellos hacen Este tipo de trabajo De coral Hacen brazaletes Collares Hacen para Pulseras Dijes De todo tipo Esto es para que ellos puedan Venderlo al turista Y así Poder sustentar a la familia En Cozumel El Miradouro Nuestra tercera parada Do Jeep Tour Un lugar alucinante É muito lindo Eu estou Em meio Aqui as rochas Né Os corais E aqui ó Nós temos A força da onda Batendo na água E sobe aquela espuma E o respiro Da água É muito gostoso Tem várias bandeiras Que eles colocaram Aqui para enfeitar Tem bandeira Do México Bandeira de pirata Hoje ventando bastante Mas é um lugar Muito bonito E eu recomendo Que você pare Para fazer umas fotos Independente Hoje por exemplo Está ventando Está assim O mar mexido Mas há beleza em tudo Eu amo Ver o mar mexido A onda estourando Na pedra Está bem bonito Eu vou mostrar um pouquinho Aqui para vocês Curtirem O visual que eu estou tendo De você em casa Aproveitar Esse dia de sol E o Cozumel Junto comigo Olha isso Como eu estava dizendo Lá das pedras Aqui no El Miradouro É um dos lugares Mais instagramáveis Que tem O pessoal Vem tirar foto Aqui Nessas cadeiras Está vendo E tem outros lugares Também Super instagramáveis Então isso daqui É um parque De diversões É a Disney Da galera Que gosta De fazer foto Para o instagram Ou para a recordação E realmente É muito lindo Imagina Olha esse cenário aqui Aí você tem Bandeira de pirata Você tem aqui A bandeira do México Lindo, lindo, lindo Aprovada essa parada Anote aí El Miradouro Cozumel Vale a visita Com certeza Todos os lugares Você vai assistindo O programa E vai ticando Tudo que você quer ver Esse é um Que eu super recomendo Pelo menos Vim para cá Uma meia horinha Para fazer foto Principalmente E claro Admirar Toda essa beleza Não adianta também Correr Fazer foto E ir embora Aproveita Tem lojinha também Para comprar Uma coisinha ou outra Toma um negocinho E aí sim Vai para o próximo ponto E ó Se vocês estão pensando Que está acabando Nada disso Temos muito mais De cozumel Para ver Certo Excelente Temos muito mais De cozumel Para ensinarles Vamos Bom a gente sabe Que o mexicano É um povo Festeiro Adora festa E a gente está aqui Agora no povoado E aqui em Cedral Eles comemoram Uma das festas Mais famosas Da região Que é o dia De Santa Cruz É isso? Que dia é esse? O 3 de maio É o dia De Santa Cruz Nós festejamos Com festa Muita comida Bebidas Baile Conciertos Que é o que se faz Tradicionalmente Por esta região Uma coisa muito legal É que os mexicanos Que vivem aqui Eles se vestem Com uma roupa Bem específica Uma roupa tradicional E aqui atrás Tem uma representação Dessas mulheres Que vestem As mulheres Com uma vestimenta Branca E flores Coloridas E os homens Como? De puro blanco Com uns guaraches 3 de maio É isso? 3 de maio Então se você Está vindo Para esta região De Cozumel Não há esta festa Em outros lugares De México Só lá Só lá Só lá Então se você estiver Vindo para cá Para esta região Por volta De 3 de maio Anota isso Porque é uma festa Incrível Com muita comida Bebida Música Baile É uma festa só Uma festa Para todos E tem também Uma igreja Que eu vou mostrar Aliás Imagens da igrejinha Para vocês Nessa igreja Tem uma missa Nesse dia também Hacemos uma pequena missa Depois da missa Empieza o que é A tradicional Fiesta Comida Bebidas Baile Conciertos Vou levar vocês aqui Chega para cá Vou levar vocês Para conhecerem Tem um galpão É aqui que acontece O baile A gente está com Essa estátua aqui Com essa homenagem A essas Caracterizando As pessoas As vestimentas Dessa festa E o galpão É esse Tem um galpão Gigante Que tem essa festa 3 de maio Anote aí E ali em cima Uma capelinha No qual tem Essa missa Tradicional Aqui é um lugar bacana Você que pensa Em comprar souvenir Eu sempre aconselho Que você deixe Para comprar Nesses povoados Aqui por exemplo Olha que engraçado Quantas pessoas Vivem aqui Mais ou menos 55 pessoas Em o poblado Del Cedral 55 pessoas Mais ou menos É incrível Qual foi a última vez Que você visitou Um lugar Que vivem Apenas 55 pessoas Eu não me lembro Qual foi a minha última Aliás É aqui Olha a igrejinha Que eu disse para vocês Que lindinha Música 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 Legenda Adriana Zanotto E para quem quer ver as tão famosas belezas do fundo do mar daqui, deve procurar os melhores pontos de mergulho. E a minha dica fica por conta de lugares como Palancar, Colômbia e Cielo, que são cheios de estrelas do mar e que podem ser vistas com um simples snorkel. Olha, vou dizer para vocês, não é todo dia que a gente acorda com um sol lindo desse em Cozumel. Companhia boa, meu parceiro Nando Rodrigues. Tudo bem, meu velho? Maravilha, meu irmão. Privilégio, né? Ô, privilégio nosso. Hoje a atividade será muito especial, vamos fazer mergulho. Meu parceiro, já fez mergulho antes? Já. Mergulho desde pequeno, mas sempre mergulhei mais em água doce. Eu sou do Mato Grosso do Sul, bonito, uma capital de destino de mergulho lá no Brasil. Mas agora aqui, Caribe, com essa qualidade de água, primeira vez. Hum, você sabe que a gente vai encontrar, acredito eu, várias espécies, até mesmo tubarão me disseram que há possibilidade. Como é que está a emoção? É ansioso, né? Acho que gera, claro, uma ansiedadezinha, né? Mas acho que não chega nem a dar medo, não. É mais uma ansiedade mesmo. Preparado? Preparadíssimo. Prazer estar com você aqui hoje. Ô, meu velho, viagem cultural levando Nando Rodrigues almejico. Bora! Lá vamos nós! Oi, meu amigo! Tudo bem? Tudo bem, cara? Quanto tempo a gente não se... É, seis dias, né? Pessoal, eu estive aqui há pouco tempo atrás, em Cancun, e o Jair foi o nosso receptivate travel. E hoje, como não poderia deixar de ser, vocês aqui nos recebendo, pra gente fazer um mergulho em Cozumel, esse paraíso. Um paraíso maravilhoso. Vamos mergulhar aqui, no Xancaná, porque é um lugar lindo, muito coral, muito peixe. Vocês vão adorar. É maravilhoso. Eu vim dizer que tem um museu dentro d'água. Tem umas estátuas. O que é isso? Sim. Acontece que aqui, em Islas Mulheres e Cozumel, fazem umas estátuas, colocam embaixo d'água, para nós poder pegar coral artificial. Aí começam os pólipos, começam a cobrir a estátuas e vamos ter corais. O Jair tá machucado hoje, não vai poder mergulhar com a gente. Não, não vai dar. Infelizmente. Não vai, né? Mas eu tô com vocês. Mas eu trouxe um rapaz aqui que vai fazer a sua reposição. Chega pra cá, Nando. Nando Rodrigues, é assim mesmo, tá bonito. É, Nando tá pronto já. Ele já tá pronto, porque o bicho já tá todo praia. Beleza, meu irmão? Chegou a hora, hein? Chegou a hora, cara. Bonita essa praia, hein? Pô, incrível. Olha a cor dessa água. E uma coisa bacana daqui, pra quem nunca fez mergulho, você sai da praia pra fazer o mergulho. Você não vai até o barco, não tem aquele drop, né? Então, já é mais fácil, não é? Com certeza. Espero que sim, né? Não, vai ser sim, vai ser. Quantos metros de profundidade tem aqui? Oito, máximo dez. Porque só é aula. Como é que é com relação à diversidade marinha aí? Peixe, muito peixe. E tubarão? Bom, se tem sorte, veria um tubarão. Se tiver sorte, você não vai ver o tubarão. Não, tem um tubarão que chama esse tubarão lixa. Ah, sei qual é. Esse tubarão é muito bonzinho, ele fica embaixo e só sai à noite pra comer o que ficou na areia. Seria sorte ver um tubarão. Mas aqui não tem. Por isso que Cosumeu tem o primeiro lugar no mundo para mergulhadores. Por causa da segurança, que não tem tubarão. E a visibilidade. Você bota uma máscara... Você não vai pagar nada a mais por isso. Assim como a alimentação. Como eu disse pra vocês, o almoço também, somente bebida, as bebidas que não estão inclusas. Legal? Meus amigos e minhas amigas, tô bonito. É isso. Olha, eu achei que a água ia estar um pouquinho mais quentinha. Mas confesso que... Meu Deus do céu, tá geladinha. Tá geladinha. Porque tá muito quente aqui fora também, né? Tá aí a compensação. E eu já tô vendo daqui de cima um monte de peixe. Então, tô achando que vai ser massa esse nosso mergulho. Deixa eu conferir se a minha camerinha tá bem fechadinha. Acredito que sim. Meu Deus do céu, quanto tempo eu não faço snorkeling. Vamos lá. Prazer. É tão bonito. Tá legal? Então, vamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, diz uma coisa. Qual é a palavra que resume o dia de hoje? Eu diria perfeição. Porque hoje a gente conheceu um pouco da cultura de Cozumel, cultura maia. Foi legal, né? Vimos paisagens incríveis. E por último, ainda mergulhamos com esses peixinhos sensacionais, coloridinhos. Não tem como. Vamos relaxar a cabeça mais do que isso. Gostoso demais. E daqui a gente segue com mais da nossa viagem pelo maior cruzeiro do mundo. Semana que vem, na próxima parada, qual será, hein? Surpresa pra vocês. Vocês estão gostando dessa série? Espero que sim. E pra finalizar esse nosso belíssimo dia aqui por Cozumel, paramos para almoçar em um restaurante bem em frente à praia. Hum, frijoles. Que delícia. Maravilhoso. Muito bom. E uma carninha. Mas esse não é um almoço qualquer. Nós temos aqui a música mexicana. Que delícia que tem, Cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, Cielito lindo, que a mí me toca. Tá chegando a hora, meus amigos. Nossa passagem aqui pelo México foi incrível, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter te motivado a fazer uma viagem incrível. Assim como essa. Pra quem deseja continuar viajando comigo, eu estou nas mídias sociais. Digita lá meu nome. Rodrigo Ruas. Passinho. Você vai me encontrar. Eu sou o Rodrigo Ruas. O seu próximo destino é a nossa viagem. Tchau. Ai, 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 ai. Canta e não lores. Porque cantando se alegra. Cielito lindo, nos corações. Ai, meu nome. Sim, senhor! Muito obrigada, muchachos. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Brasil. Muito bom. Obrigada, gente. Sensacional, hein? Obrigada, gente.